A proteína do terreno sagrado pelo do placar ferido Oficieta e a metas muscular Oficieta e a metas muscular Não é de volta em volta e meia, volta ao palco e ensaneia Foga o povo que não tenha como na sua mesma mesa É uma casa portuguesa com certeza O boquim da casa mata de um sorpresa O seio da velha, família migrada